salve salve galera beleza aqui é o castela e seja bem vindo a mais uma jogatina aí no multipe do gta 5 e vamos aí fazer um assalto e para começar já tem um estabelecimento aqui na nossa frente deixa eu ver aqui vai ser esse mesmo vai 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 que eu vou dar uma cobertura nossa velho vem polícia eu vou os homens velho calma aí você tá soltando nossa velho vem 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 corre 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 eita merda volta estreita galera vou tentar despistar o regambé aí mano não atira cara nossa não atira você tá de pistola mano não quero saber onde é que vai dar isso aqui velho nossa velho helicóptero sim sim perdeu polícia o cara ainda tá na cola velho nossa praia velho nossa praia velho nossa praia velho nossa praia velho corre velho corre velho corre nossa tá atirando vai que eu vou ver se eu acerto o policial do helicóptero nossa praia velho nossa praia que eu tô indo velho nossa praia que eu tô indo velho você viu é eu tô aqui embaixo da ponta Logo na hora eu vou sumir Então o cara não vem Ah, aqui ele não vem Ah, encheu do policial Socorro Deixa eu ver se eu vou te dar uma ajuda Nossa, como tu subiu isso aqui Vamos, vamos, vamos Nossa, estou sem vida, estou sem vida Não come, né Vamos fugir, vamos fugir Vamos subir aqui, morro Nossa, pior que temos que correr reto Nossa, vem o helicóptero É, vem, vem, vai ver nós Nossa, me viu Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, aqui já sobe É, viu o carro ali, velho Acho que a viatura Nossa, não me atira não, vagabundo Vem aqui na viatura, vem aqui, estou com a viatura Não querendo, não corre, não está correndo Corre, 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 corre Vai, 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 vai Nossa, velho, bagaço Ele está piscando Eita, merda Nossa, senhora Cara, está ficando no círculo Como é que sai aqui, pessoal? Como é que sai aqui? Não é rápido Ah, cara Vamos lá Vamos lá, viatura sírica Nossa, leu Stop o que? Nada em stop, mano Corre, vai Três estrelas Vixe, blitz Nossa, porco Corre, velho, corre Vem aqui, vem aqui, vem aqui Entra, entra, entra Que fuga alucinada, velho Que fuga, velho Muito medo, muito medo Eu vi um vagabundo no helicóptero, velho Pegar aqui o spread, ele perde a gente de vista Nossa, tem polícia ali, velho Vai, esquerda Pega a direita Pega a esquerda De novo, né, na frente Não, tá vendo a polícia Pega a esquerda Viu, 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 viu Direito, direito, direito Não viu, não, não Aí, vai ver Eita, merda Vixe, velho, aqui é a delegacia, mano Abagaçou Morreu, velho Tá, como se tinha um player Tinha um player aí Sim, tem um player ali, velho Nossa, velho Ah, matou Ele matou Vem pra cá 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 Que dia que eu tô ali na nata aí Você tá morto Que d**** Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá matou é ele velho do carro blindado mano nossa velho tô vendo vagabundo, deixa eu ver eles não é não pronto vem aqui para o lado que tem um prédio que dá para subir esse vagabundo vem toma lixo já bateu lixo gente toma lixo, seu carro pode ser blindado para para fichinha, mas contra meu meu veneno não é não eles estão em cima de um prédio velho a polícia está tudo atrás dele aqui cadê ele? está dentro da casa? estou caçando ele aqui não, ele não está dentro da casa está dentro da casa ele está escondido ele está dentro de um prédio e outro ele está dentro de um prédio e outro sim está aqui ele, está aqui achei está de carro? eu estou de carro não 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 é agora por isso veio tudo atrás de mim não fiz nada não 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 é você de novo Está atrás de mim também. Vou ter que fugir, vou ter que fugir. Nossa, tem cara a rua aqui. Caraca. A vingança doce. Olá, você passou por mim. Estou na frente, fugindo da polícia. Esse aqui é um bom carro aqui, velho. Nossa, agora eu estou sem carro, estou sem carro, estou sem carro. Vem, vem. Todo mundo correu, velho. Vem, vem. Tem um cara chegando aqui. É eles, é eles. Ele me matou, velho. Corre. Vem, vem, vem. Está aqui ele, está aqui ele. O blindado está aqui. Nossa, estão mirando pelo carro. Nossa, quase acertei ele. Não, não. Ah, está me atirando pelo ciê. Viu, viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu. Viu, viu. Viu, viu. para o lugar aberto. Já foi! Nossa cara, não foi! Errou! Errou! Parece que ele se encrencou aqui. Cuidado que ele está com granada. Nossa, está dando tiro no nosso fogueto. Cuidado. Pode, pode, pode. Nossa, o cara está ligado. Pode, pode. Como a polícia não vai atrás dele? Já foi! Polícia vai atrás dele? Não vai atrás dele? Vem aqui! Não vai atrás dele? É esse logo! É isso aí! Apenas me soltaram, soltaram Vem eles, vem eles Estou chamando Sim Que merda Corre, corre Encontrei aqui a polícia Nossa senhora, velho Nossa, eu vi a polícia Quando? Tem nega aqui em cima Tem gente aqui em cima Tem nega em cima da gente Tô vendo Tô vendo Matei, matei Já foi Tem carro vindo A polícia, velho, a polícia Tô vendo Mata aí também Pra me ajudar Ai, os caras estão aqui dali Corre, corre Tem carro Sim, a polícia tá aqui Tchau 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 Departamento de luxo aí, o Eclipse Tower, aqui é meu escritório, várias tretas, olha aí minha sala, tomar um vinhozinho aí pra aliviar esse estresse, né, de hoje, tá, falou, manda um salve aí pra galera, E aí que sai na expressa, aí galera, olha a visão no meu prédio, o bicho tá pegando lá embaixo, esses maginais aí de rua, tá faltando segurança, aqui é meu quarto, E valeu galera, se gostou aí, deixa aquela avaliação, deixa seu like aí, comenta, se inscreve no canal, valeu, até a próxima, até mais.